Bom dia alunos do nono ano, como vocês estão? Espero que sejam todos bem. Estou com muitas saudades de vocês, todos nós estamos. E hoje na nossa aula de português falaremos sobre adjunto adnominal. Vamos lá pessoal, peguem a sua caderninha de português, pausem quando achar necessidade, fazendo as anotações principais. Tudo bem galera? Vamos lá. O que é adjunto adnominal? É um termo, tá gente? Coloquei aqui também acessório, é uma palavra da oração que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo, ou seja, ele vai caracterizar, qualificar um substantivo. Até coloquei aqui para a gente compreender melhor. Ele vai modificar o significado desse substantivo e vai acompanhar ele também, estará próximo dele. Ele vai dar características boas ou ruins, como veremos adiante. Ele também vai poder identificar ou não identificar ele, dizer se também números e se singular ou plural. Tudo bem? Como por exemplo aqui, o casaco verde é de Paula, tá? Aqui temos o é, que é nosso verbo de ligação, né gente? Ser, estar, ficar, aparecer, permanecer, tornar, se lembrar. Aqui Paula, né? Que é a proprietária do casaco, mas não é somente qualquer casaco. Ele está caracterizado com a cor verde. Esse casaco, né? O que é o que eu coloco com ele? Ele tem uma característica com ele, que é ser verde. Portanto, esse verde será o nosso adjunto adnominal, tá? Ele está caracterizando o substantivo casaco. Casaco, substantivo comum, mas porém, ele tem uma característica, ele não será qualquer casaco, e sim um casaco verde. Próximo exemplo. Minha tia é uma pessoa simpática. Ó, o minha, que está aqui pra gente ver a situação dele, ele está se relacionando com quem? Com tia. Ou seja, não é qualquer tia, é a minha tia. Está dando uma ideia de propriedade, tá? Não está falando aqui a tia da Maria, da Paula, do Lúcio, de quem for. E sim a minha, a minha tia, dando ideia de quem é. A propriedade é dessa tia ser minha. Próximo exemplo. Ele tem dez computadores velhos. Olha só a diferença desse exemplo aqui. Ele também está caracterizando, né? O substantivo de computadores. Observe como é fácil de identificar quem é o nosso adjunto adnominal. A partir do momento que eu localizo quem vai ser o meu substantivo na frase, eu vou observar que alguém vai dar uma característica boa, ou uma característica ruim, ou vai falar que são muitos ou poucos, né, gente? Ou se não, também, além de tudo, vai dizer de quem é. Ele tem computadores. Computadores o quê? Computadores velhos. Então, velhos vai ser o nosso adjunto adnominal e ele está interligado com computadores. Ou seja, ele está mudando o significado da palavra computadores. Não são somente computadores qualquer, né? E sim são computadores velhos. Retomando rapidinho, o papel do adjunto de nominal, tá, gente? Ele vai fazer o quê? Ele vai modificar, caracterizar, qualificar ou determinar, sempre acompanhando o substantivo. Ele vai ter, vai dar um significado além. Não vai ser aquele significado isolado, como, por exemplo, um casaco, um simples casaco. É um casaco verde, como também poderia ser um casaco grande ou um casaco novo. Qualquer termo que determina, que qualifica, caracteriza o nosso substantivo aqui na oração, acompanhando ele, chamaremos de adjunto adnominal. Continuando o nosso estudo sobre adjunto adnominal. Vamos ver agora as funções do adjunto adnominal. Tem aqui algumas das funções que já se enquadram naqueles exemplos também que vimos anteriormente. Vamos lá? Função adjetiva. Relembrando o termo adjetivo, adjetivo é o quê? Aquela qualidade boa ou ruim que atribuímos a algo ou alguém. Isso que é o nosso adjetivo. Então, o nosso adjunto adnominal tem função. Função o quê? Papel adjetivo é o adjetivo. É representado por um adjetivo. Exemplo, adoro música. Até aqui a minha frase adoro música. Pode ser gauchesca, pode ser funk, pode ser romântica, qualquer estilo. Agora, não é só música. Eu adoro música agitada. A expressão aqui, a palavra que é agitada, esse termo agitada, está mudando significado de música, está caracterizando música. Portanto, o adjunto adnominal como função adjetiva dessa oração será agitada. Próximo modelo, pronome adjetivo, ou seja, quando o pronome caracterizar e qualificar o substantivo. Falamos, minhas amigas viajaram. Minhas é um pronome possessivo. Então, estou falando que não é amigas de qualquer pessoa, são as minhas amigas. Está dando ideia de posse a amigas. Portanto, minhas será um adjunto adnominal, exercendo o papel de pronome adjetivo. Pronome porque é um pronome possessivo, adjetivo porque está caracterizando amigas. Não são qualquer, não é qualquer amiga, e sim, são as minhas amigas. Lucção adjetiva. Lucção, vamos lembrar que sempre é a união. A união, aqui no caso, lucção adjetiva, de um adjetivo mais alguma palavra. Já estudamos lucção verbal, que é lucção do verbo com outro verbo. Agora, aqui, lucção adjetiva. Lucção adjetiva. A palavra lucção nos dará a ideia de união. Lucção adjetiva, adjetivo mais uma palavra. Noites deverão. Observe. Está qualificando, caracterizando noites. Não é qualquer noite, e sim, as noites deverão. Deverão são qualidades de noites. Portanto, é a nossa locção adjetiva, que também será a nossa adjunta do nominal. E, por último, veremos aqui a função do adjunto quando ele for artigo. Artigo vai determinar ou indeterminar. Os artigos definidos. Ou a, ou as, ou indefinidos. Um, uma, uns, umas. Um exemplo com o artigo definido. A luz apagou. Então, o a está determinando que é esta luz que apagou. O a é um artigo e está aqui junto, determinando luz. Está caracterizando essa luz. Uma luz surgiu. Luz também está próximo de uma. Que uma será o que? É o nosso artigo indefinido, que está indefinindo luz e também caracterizando essa luz. Portanto, uma e a são os nossos adjuntos adenominais. Tudo bem, pessoal? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.